Na semana passada, centenas de dermatologistas se reuniram aqui na cidade para conhecer as novidades da área e reciclar conhecimentos. A dermatologia geriátrica foi um dos temas do Derma Natal. Doutores gabaritados e médicos residentes formaram a turma do 5º Curso Nacional de Dermatologia Geriátrica, promovido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Rio Grande do Norte. Eu particularmente estive em Belém ano passado no Congresso Brasileiro da Sociedade de Dermatologia e a gente conversando, eu conversando com o coordenador do Departamento de Geriatria, Dr. Maurício Alchorn, conseguimos contemplar o Natal com essa vinda do curso aqui e agregando ao Derma Natal. A Sociedade Brasileira de Dermatologia está sempre preocupada com a formação dos dermatologistas, desde os estudantes de medicina, passando pelos graduandos de dermatologia, que são os residentes, até os veteranos. E, enquanto sociedade, a gente está preocupado em formar e reciclar esses profissionais. O curso de dermatologia geriátrica, ele é de interesse não somente para o dermatologista, mas também para o clínico geral e especialmente para o geriátrico. Isso porque é muito comum a consulta da pessoa idosa apresentando problemas de ordem geral, como, por exemplo, pressão alta, diabetes, problemas de ordem metabólica e ter também alguma manifestação na pele. E muitas vezes o médico, ao examinar esses pacientes, ele pode suspeitar de uma doença sistêmica, de uma doença interna, pelo exame dermatológico. Diversas palestras foram realizadas por médicos renomados no país. Avanços no tratamento do prurido, que são coceiras, foi o tema ministrado pela doutora Silvia Marcondes Pereira. Farmacodermias, doenças de pele provocadas por medicamentos, foi o assunto da doutora Alice Alchorne. Antioxidantes e vitaminas para o idoso foram expostos pela doutora Andréa Matheus Moreira. E o doutor Maurício Alchorne, coordenador do curso, falou sobre dermatoses paraneoplásicas, doenças de pele provocadas por tumores. O curso nacional de dermatologia é promovido anualmente, sempre em um estado diferente. Para Kelly França, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Dermatologia, regional Rio Grande do Norte, a inclusão do evento ao Derma Natal agrega valores que qualificam o mercado dermatológico potiguar. O Derma Natal é uma jornada de dermatologia geral muito importante para a nossa cidade, porque ele agrega palestrantes de fora, trazem atualizações em dermatologia, desde a dermatologia básica até a cosmiatria e laser. E esse ano nós conseguimos associar ao Derma Natal esse quinto curso nacional de geriatria dermatológica, e que aborda os aspectos principais da pele do idoso, de como cuidar, os cuidados que a gente tem que ter. Quem participou do quinto curso nacional de dermatologia geriátrica aprovou o ganho de conhecimento. É um evento bem válido, né? Nós geralmente tiramos muito proveito deles, aproveitamos bastante, pois sempre existe uma reciclagem, existem novidades que são trazidas e discutidas nesse momento. Então, existem convidados de fora que nos trazem também essas novidades. Nós aproveitamos para tirar algumas dúvidas e trocar experiências. A gente observa que os temas são excelentes, de alta relevância para a formação do médico em geral, e em particular do dermatologista. Música Música